E não vai não E não vai não E não vai não Que se sobe tanto E não vai não E não vai não E não vai não E não vai não Agora que se sobe tanto E não vai não E não vai não E não vai não Agora que se sobe tanto E não vai não E não vai não E não vai não Obrigado.